Essência do Forró Mas qualquer um dia destes a gente se encontrar Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Fiz saudade de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia Mas o amor era grande, só existia o caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis deixar ver Eu fiquei tão sozinho Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Mais ainda a esperança de você voltar Que isso aconteça Eu vi o perdido Eu quero nesse dia esquecer Este tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrindo Que saudade de você 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 Que saudade de você